E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpidra do Deserto Lembrança com adesivo dourado do Fallen no Scope, dropada durante uma partida da Imperial no Major e mais 10 facas Dopplers. No total serão 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. É só digitar a exclamação play aí no chat. Vamos ver quem é a bola mais rápida. E olha só. Davi plays. Olha o Marlon, a velocidade que ele vai. Olha o AJR. O Tumi. Cadê eu? Tu tá aí. Tu tá aí, Peixeco. Peixeco já ganhou. Olha. Ah não, aqui já apagou. Aqui, nossa, aqui já apagou. Aqui já apagou. Peixeco. Peixeco é o nome da fera. Não, aqui ele já ganhou muito, velho. Peixeco. Nossa, velho. Quase que dá um abalo, velho. Quase que eu peixeco. Agora tá chegando todo mundo, ó. Com certeza tem uma galera trav... Olha o Collor. Tem uma galera travada aqui. Teve um aqui que não saiu nem da base. O Bai Vinícius. Legal esse joguinho, né, clã? Legal esse joguinho, né? Bora, vamos fazer mais um. Só vamos depositar na conta dele lá primeiro. Aí a gente faz mais um. Saulo, se eu puder pedir, eu já tenho uma navaja. Então, se você for atrás de uma faca, tenta uma falcion. Combinado. Combinado. Vamos atrás de uma falcion, pato. PicPay. Cupom sorte. 50 dólares. Já vamos fazer o Chorinho invertido. 75 de uma vez. E a gente vai atrás de uma falcion pra ele. 105. A gente vai em busca de uma falcion pra ele. Pá. Pá. Pum. E vamos ver aqui como é que tá a situação. 19, 59 e 19. Caralho, será que já é o Tei assim à toa? Tei. Tá lá. Parabéns, meu querido. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Ele falou que ele já tinha a navaja e que ele queria uma falcion aqui. Inclusive, ele ganhou a navaja aqui no CSGO.net, ó. Essa navajazinha aqui, ó. Vamos ver como é que ela tá. Não foi a gente que ganhou essa navaja pra ele? Acho que eu depositei na conta dele e ganhei essa navaja. Eu já vi essa navaja antes. É, eu acho que a gente ganhou na conta dele. Ganhou o sorteio. Mas luva ele não... Ah, não. Ele tem uma luva aqui também. Ele tem uma luva. Agora ele tá com duas facas. O que ele tá precisando, clã? Ele já tem a gente. Ele tem uma K bem legal. Qual que é a M4 dele? Ele tem duas a casa. Inclusive, ele tem uma M4 Nitro. Pô, dá pra dar uma melhorada nesse M4, hein? Ó, pá. Pá. Pum. 37, 26 e 44. Já vai ser o Tei, velho. Tei. Ah, eu tô preciso. Tá de M4 também, irmão? Tá de M4. Tá lá, velho. Ela veio testada em campo. Hi-hi-no-mi. Será que é um rap chinês? Hi-hi-no-mi. É uma fruta do One Piece. Tá lá, velho. Tá lá. Informação. O chat é privilegiado nas informações, velho. Opa, veio dois adesivos dourados na tua M4, hein? Coisa linda, hein, mano? Faquinha de 700 reais. M4 de mais 160. 60. Ih. Ele já tem a cobrona? Ele vai segurar em todas as armas do jogo. Caralho. Esse gonete é assim. Ele paga as skins caras e as baratas. Ele não quer pagar. Vê se pode. Aqui pagou. Aqui pagou. Isso aqui não. Monkey Business. E vai pagar em sequência, tá? Eu sabia. Eu sabia que ia pagar em sequência. Coisa linda. Agora tu vai segurar na Monkey Business e vai segurar no Bananover. Paulo, não sei se você lembra de mim. Eu sou o maluco que só queria o CS Prime. Caralho, clã. Tem um vídeo dele no canal de um bastante tempo atrás. Ele queria apenas o CS Prime. E nós conseguimos um monte de coisa pra ele, mano. Aqui, ó. Cupom sorte, né? O Peixeco, ele mesmo, velho. E ele guardou a luva, mano. E comprou o Prime? Comprou o Prime. Que a gente ganhou pra ele. A luva e faca e o inventário completo. Que ele manteve o inventário. Ele só vendeu uma skin pra comprar o Prime. E ele manteve tudo que eu ganhei pra ele. Não vendeu nada. Ganhou essa outra faca aqui, recentemente. Foi essa navaja. E agora ganhou outra faca. Bom demais, hein, irmão? Agora... Mano, só com sorteio aqui do chat, você já tá com o inventário muito louco. CSGO.netclan. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Ainda tem as caixinhas de graça aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó, tem gente profitando aqui na ca... Opa! Ai, Alpe! Vamos manter ela. Que isso? O que é isso? 3 Alpe! Ah, vamos pegar uma Alpe dessa pra ele. Uma Alpe dessa. Pop Alpe. Aí, já chegou a Alpe dele aqui, ó. Naquele jeitão que veio de graça na caixa grátis. Parabéns, irmão. Conseguimos ganhar uma faquinha. Uma M4. Uma banana. Baranover. Uma Alpe. E acabou de chegar aqui a TecNine também. Um depósito de 75 dólares. Mano, 72 dólares... 75 dólares virou 182 dólares. Mais de 100 dólares de lucro. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E aí. E aí. E aí.